Olá pessoal, eu sou Paula Santana em mais um GPS Entrevista e hoje eu estou aqui com Ravel Nava, um publicitário bastante relevante no nosso mercado, sócio fundador da BRL Educação, uma empresa de estratégia e inteligência empresarial. Ravel, que bom que você está aqui com a gente, muito prazer em revê-lo. Não, na verdade, prazer é todo meu e gratidão por esse tempo, pelo espaço, esse bate-papo, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir transmitir um pouco do que a gente faz e eu espero também poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, ajudar de alguma forma. Certamente vai, porque você tem muito conteúdo e um conteúdo que se fala muito nas redes sociais, a gente tem visto de uma maneira avassaladora muita gente falando sobre educação empresarial e você tem uma escola aqui em Brasília que trata essencialmente desse assunto. O que é isso? Muito legal. É interessante, eu gosto de olhar a jornada. Hoje nós temos 4.200 empresários que já passaram pelas nossas formações, só que essa empresa tem três anos, é um neném, está engateando. E aí muita gente conta aquela jornada do herói, ah, lá atrás, eu imaginava que ia acontecer isso, eu não imaginava. Na verdade era essa, né? Então eu tenho um sócio, que é o Leandro Vaz, que é um médico dos mais renomados no Brasil, um grande empresário. E lá atrás, quando a gente pensou nesse negócio, a gente não imaginava que ia tomar a proporção que tomou, apesar que a gente se considera uma startup, uma edtech, né? A gente está focado ali em fazer o nosso conteúdo cada vez chegar a mais pessoas, obviamente. Mas ela nasceu de uma dor. Tem um livro muito legal que se chama Mentalidade do Fundador, de dois caras que eu admiro muito, que é o Greg McQueen, o Greg McQueen não, o Chris Huck e o James Allen, né? Os fundadores da Bain Company. E eles falam que geralmente essa missão insurgente, ela nasce por alguma dor que você sofreu. Então eu fiz muito curso, eu sempre gostei muito de estudar, gostei muito de ler, não somente na área da publicidade, lá atrás, quando eu fundei minha agência, mas eu gostava de entender de negócio, porque eu entendi que a publicidade, ela ia além. Porque o empresário, às vezes, o problema dele não era a publicidade, era o business em si. Você podia até botar muita gente na loja dele, mas se o produto era ruim, se a gestão não funcionava, não ia vender de qualquer jeito. E ele jogava toda a expectativa na comunicação. É, o costume é o seguinte, quando dá certo é porque o vendedor é bom, quando dá ruim é porque a agência não presta. É basicamente isso. Mas eu sempre saia desses cursos que eu ia, eu saia motivado, mas eu não conseguia aplicar. Então eu falei, ou eu tenho um déficit de atenção muito grande, um nível altíssimo, ou realmente eu sou burro. Porque eu não dou conta de aplicar. Eu saio motivado, passa sete dias, eu chego na empresa, fazia muitos cursos fora, eu voltava. Segunda-feira, o boleto chegava, o funcionário pedia para sair, o cliente cancelava. Quando eu vi, eu estava dentro da Matrix, preso no operacional da empresa. E aí eu sempre tentei entender, né? Cara, como que eu faço? Então, de tanto estudar, buscar metodologia, contratei muita consultoria para tentar botar dentro do meu negócio, cara, é melhor botar alguém de fora, é melhor botar alguém dentro, tentei de tudo que é jeito. E aí em 2017, eu enfrentei uma crise muito grande dentro do meu negócio, assim, a gente perdeu 70% de faturamento, uma despesa altíssima, porque publicidade tem disso, né? Altíssimo. Aquele modelo lá atrás, que você atendia 10 grandes contas, você perdia um cliente, às vezes que representava 30%, 40% de faturamento. E nessa grande crise, eu estava alavancado em outros negócios que eu tinha, e a agência era essa mãe que eu tirava dinheiro para poder bancar outros negócios que eu tenho, né? E eu vi o tanto que eu sofri. E para sair dessa crise, eu precisei voltar para o operacional, assim, mas voltar para o operacional de ser atendimento dos clientes. Então, eu percebi que eu patinei um ano, porque eu tentava atender os clientes para não perder o que eu tinha. Então, o medo, ele me fez recuar. Só que o mais engraçado é que eu não crescia. E eu entendia que eu não crescia porque eu estava preso no operacional, mas eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer o parte do financeiro, eu tinha que fazer plano de mídia, eu era o planejador dos clientes. Só que a verdade é que se eu estou fazendo a empresa girar, quem está pensando na estratégia dela? E aí foi onde eu consegui pegar alguns contratos a mais, montei um time de atendimento, botei uma boa pessoa de planejamento e comecei a sair da operação. E aí, diferente de outros anos, ao invés de eu pensar em captar mais clientes, ser exime publicitário, eu falei, cara, eu ajudo muitos clientes meus com o business em si, porque eu entendi que era mais do que a publicidade. Então, eu cansei de entrar para dentro de clientes e falar, cara, teu time está mal montado, teu time de vendas não reflete o que a gente está fazendo. E eu falei, cara, não dá para ser publicitário mais, eu tenho que ser um empresário. Eu já ajudei várias outras empresas, mas agora eu preciso ajudar a mim mesmo. Então, eu comecei a trazer pessoas melhores no financeiro, melhor do que eu. Então, para tocar o time, eu trouxe pessoas melhores do que eu. E eu comecei a ver que quanto mais eu me distanciava da operação, melhor a operação ficava. Porque a capacidade que o gestor tem que ter é de contratar gente melhor do que ele naquela determinada função. Então, era uma insatisfação que eu tinha com o mercado de treinamento, de educação corporativa. E a gente teve que fazer curso, tudo isso, e eu quis montar um curso que era para ensinar o empresário a contratar agência de publicidade. Porque ele contratava agência, e era como se fosse assim, ele virava para mim e falava, ó, eu quero viajar. Tudo bem, para onde? Ele não sei. Então, ele contratava agência, ele falava assim, eu preciso vender mais. Tá, mas como que a gente pode te ajudar a fazer isso? Você quer por aqui, por ali? Ele não sei. Então, ele não sabia se ele queria rede social, se ele queria TV, se ele queria rádio, se ele queria a senhora de imprensa, se ele queria sair na GPS, ele não sabia. Então, tudo que a gente fazia era pouco, mas o dinheiro que ele pagava era muito. Então, eu comecei a fazer ele entender. Falei, cara, eu vou fazer um curso para ensinar o empresário a contratar agência. Só que nisso aí a gente foi falando muito de negócio, eu já ajudava vários empresários, muito além da publicidade. Comecei a fazer consultoria de negócio, que a publicidade, ela traz esse track record, de você conhecer diversos negócios. Eu conversava com muitos CEOs, donos de grandes empresas, e fui ali entendendo o que fazer e o que não fazer. Então, em 2021, eu tomei a decisão, foi trade-off total, falei, cara, eu quero montar esse negócio. E aí, no dia 27 de fevereiro, a gente fez a primeira turma para 46 pessoas, tinham 42 amigos e 4 malucos que compraram através do tráfego. E aí, conforme a gente foi fazendo, no primeiro ano, a gente conseguiu falar com um total de 220 empresários, mais ou menos. Foram sete turmas de um dia, que era o Infusão, e a gente lançou o nosso Mastermind, que é um grupo de empresários, um programa de desenvolvimento chamado Iron Business, que foi crescendo. Então, a gente falou ali com umas 220 pessoas, 250 pessoas no primeiro ano. No segundo ano, o Infusão saiu de um dia para três dias. Então, se tornou realmente uma formação mais robusta, com muita teoria, muito case para criar lucidez com a teoria, muita prática, muita ferramenta e aplicação real. Então, o cara sai de lá, ele sai não sabendo o que fazer, mas como fazer, porque ele faz lá na prática. E o empresário, ele precisa da prática, porque o dia a dia engole ele, senão ele não consegue fazer isso no dia a dia dele. E aí, primeiro ano, 220 empresários, segundo ano, a gente falou com 1.800 empresários, terceiro ano, a gente bateu 4.240 empresários. Uau! Então, a gente mais que triplicou, quadriplicou ano a ano, eu acredito que esse ano não vai ser diferente. Então, a insatisfação com algumas escolas de negócio, trouxe esse negócio, que então falou com 4 mil empresários ao longo de três anos, é responsável pelo principal evento corporativo do Centro-Oeste, que é o Infusion Experience, que vai acontecer a quarta edição esse ano. E a gente vem trabalhando, não tem um jogo ganho, todo dia a gente aprende, a gente tem um time de produto hoje muito bom, então lá atrás era eu que desenvolvia tudo, hoje tem pessoas que pensam somente em produto, porque na verdade a gente precisa trazer facilidade, eu preciso trazer curadoria de conteúdo para o empresário plugar. Temos programas de consultoria que a gente entra dentro da empresa da pessoa, organiza o fluxo de caixa, financeiro, processo, especificação, marketing, vendas. Temos um programa de aceleração comercial, são oito produtos na esteira, e surgiu daí, de tudo isso, e a gente vem se aprimorando, aprimorando conteúdo, aprimorando nas vendas, porque o nosso core, muita gente olha e fala, o core deles é educação, também, mas existe um core muito forte, que é marketing e vendas. E muita gente tem curiosidade para saber como que em três anos a gente saiu de um faturamento de quarenta e seis mil no mês para bater mais de um milhão e duzentos nos últimos meses, mês. Então, cara, como é que vocês fizeram isso? É porque é o core de educação? Não. É porque o core é marketing e vendas. A gente se tornou exímio nisso. E obviamente que não existe uma venda bem feita se a entrega não corresponde àquilo que foi vendido, né? Falar não quer mais do que fazer. E no final das contas, você foi fruto da sua própria experiência, da sua vivência, mas, na verdade, de uma grande parte de empresários de Brasília. Porque se tão rapidamente você cresceu e juntou esse universo todo, que é esse número aí fantástico que você demonstra, isso significa que os empresários, em tese, estão sofrendo das mesmas dores que você sofreu. Ou seja, eles não conseguem olhar a operação de longe e logo eles não se tornam criativos. E tem um ditado, que eu não sei se é real ou não, mas dizem que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, assim, o brasiliense está aprendendo a empreender? Tem alguns dados importantes, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de dados. Hoje, no nosso programa de formação central de gestão, marketing e vendas, 40% não são pessoas de Brasília. Então, são de outros estados que estão vindo para cá. Isso é interessante porque a gente está pegando uma grande parcela do que antes só era devido ao eixo Rio-São Paulo. Brasília tem uma malha aérea maravilhosa, uma rede hoteleira absurda, muitos restaurantes bons, empresários super capacitados. Então, sim, agora tem uma escola de negócio à altura do que esses empresários, não somente de Brasília, mas do Brasil, estão vindo buscar. Eu falo muito isso. Então, 40% dos nossos alunos vêm de fora. Isso é um recorte interessante. O outro ponto é que tem um dado que é um pouco assustador, mas 64% das empresas que abriram hoje, elas não vão passar do quinto ano. Dessas 36%, então, que vão passar, desses 36% que vão passar, 72% vão fechar com 10 anos. Então, na verdade, nós somos uma máquina de abrir CNPJ e de matar. Porque a gente, teoricamente, a gente não é formado nem como um bom funcionário pela escola de formação básica. Pelo ensino básico. Não é. Então, o nosso modelo educacional, ele é arcaico. As escolas se esforçam, mas parece que o modelo, ele é para a gente ser medianos como prestadores de serviço, como funcionário. Então, essa característica do empreendedor, ela vem meio que por empirismo. Dentro desses 64 que fecham com 5 anos, existem dois dados importantes. Por que elas são dois dados de fechamento em sua grande maioria? O primeiro é falta de vendas, ou seja, você vende para os amigos no início, você vende para a vizinhança, você vende para algumas indicações, mas depois você não desenvolve uma metodologia de venda, uma máquina de vendas que vende todo dia. Isso é um ponto importante. E o segundo ponto do empresário que fecha nesses 64, por 105 anos é precificação. Ele não sabe precificar. Então, ele não sabe. Se for prestação de serviço, piorou. Ele não sabe quanto custa a hora dele. Então, o que isso prova? Que ele até vende, só que quanto mais ele vende, mais prejuízo ele obtém. E aí, o cara causa um falso sentimento que ele fala o seguinte, eu até faturo, mas no final do mês eu não vejo a cor do dinheiro. Então, ele acredita que quanto mais ele trabalhar, mais ele vai faturar e ele vai conseguir sair daquela zona cinzenta. E não é verdade. Os erros estão nas coisas básicas e óbvias. Mas o óbvio tem que ser dito todo santo dia. Então, a dor do empresário, que era a minha dor, e que eu digo que eu resolvi essa dor, mas hora ou outra eu tenho que olhar pra lá, porque senão eu também caio nessa armadilha. Primeira dor do empresário que você conversa com ele, ele fala assim, cara, não tem mão de obra qualificada. Só que ele não aprendeu nem a contratar e nem a treinar. Então, como é que ele vai delegar pra uma pessoa que não tá treinada? É a mesma coisa que dizer pra uma criança de dois anos de idade, pega a chave desse carro e vai ali na cidade vizinha. Ele não vai. Mas não é porque a criança é ruim, é porque ela é uma criança. Ela é júnior, então ele contratou um júnior pra assumir uma função de um sênior. Então, ele vai dizer que a mão de obra tá escassa. E também não deixa de ser uma verdade, mas ele tá cometendo erros básicos na contratação. Segundo ponto, ele vai dizer que a empresa não vende. Aí ele vai botar a culpa no mercado, no presidente, no dólar, na bolsa. ele nem sabe que ele não sabe vender. A informação é anterior. Terceiro ponto, ele vai dizer que todo mundo da empresa bate na porta dele pra perguntar o que fazer. Então ele fala, cara, o time é dependente, que é o que eu chamo de dono dependência. Quando ele não tá, a empresa não funciona. Então, quando ele tira férias, ele precisa sair com o computador e o celular, porque tá todo mundo dependente dele. O que significa isso? Que a empresa não tem processos bem desenhados. E o quarto ponto, eu costumo dizer que é maestria. Ele não tem conhecimento que se ele não tiver dados, ele nunca vai gerenciar a empresa. Então quem não mede, não gerencia. Então como é que ele vai dizer que ele sabe o que tá fazendo ele ter sucesso ou insucesso se ele não tem minimamente os dados na mão dele? Então quem não mede, não gerencia. Então ele fala, ah, tá ruim. Mas o que que tá ruim? Não sei. Ruim pra mim é uma coisa, pra você é outra. É intangível. Então assim, a gente tá trabalhando por empirismo o tempo inteiro. Então você repara que com 5 anos fecha uma grande parcela, com 10 anos fecha uma outra grande parcela. E aí você percebe que o cara começou ali no Brasil a média de abertura de CNPJ com 28 anos. Ele passou 10 anos empreendendo, ele passou 10 anos, ele já venceu duas grandes etapas. Mas no Brasil, 5 anos empreendendo é igual o ano de cachorro, né? É vezes 7. Ele chega com 5 anos empreendendo, mas na verdade foram 35. Ele já tá com olheira, cabelo branco, já tá com, desenvolveu alguma coisa aí, enfim. Com 10 então, é um Deus nos acuda. Com 38 anos de idade, 40 anos, talvez ele já tenha um carro, ele já tenha a casa própria, ele já viajou pra Disney com os meninos, mas ele tá cansado. Tá exausto. Porque cansa. E aí ele olha pra um lado, olha pro outro, e ele encontrou aquilo que a filosofia chama de o ponto de incompetência. E na jornada de empresário, ela é muito solitária. Então ele olha pro lado, ele fala, cara, se eu me abrir com o meu cliente, ele vai ver que eu tô frágil, ele não compra de mim. Se eu me abrir com um concorrente, lasco o que ele pro meu mercado. Se eu abrir com um amigo, talvez os amigos dele nem querem saber daquilo. Então é muito importante você tá nesse ambiente de aprendizado pra que você possa olhar para outros empresários e falar assim, cara, eu não tô só nesse barco. E aí a máxima de você estar num ambiente certo com outros empresários é que se a Paula passou 10 anos pra resolver um problema na GPS e agora ela compartilha esse problema comigo, é um problema que eu tô, eu ganhei o quê? 10 anos. Então ombrear com outros empresários já é uma grande transformação. Porque você vai vendo que essa dor não é a dor só sua. Então não é que o empresário somente brasileiro, mas o brasileiro, que são os nossos alunos, não é que eles estão aprendendo a empreender. Mas é porque a escola de negócio no Brasil, ela deixou uma lacuna muito grande, que ela fala o que fazer, mas ela não mostra como fazer. Então o que a gente fez, além de democratizar, foi transformar isso numa imersão. Porque assim, existem bons MBAs fora do Brasil. Tu imagina que o empresário, ele precisa ver uma dor, ele vai ficar 24 meses estudando pra resolver? Não vai. já infartou antes. Já infartou. E ainda tem um outro fator que é mais preocupante. E eu não tô dando demérito pra quem leciona. Mas tu imagina que eu vou levar uma demanda pra um professor meu de um MBA. Fala, professor, essa semana agora, hoje é domingo, eu tô no MBA, maravilhoso, escola super renomada, pago lá 4 mil reais por mês, ou seja, em um ano você gasta 48 mil, em dois anos você gasta 96 mil. E essa semana, professor, saindo daqui, eu tenho 150 mil de folha de pagamento. E eu não tenho dinheiro na conta. Então, pera aí que eu tenho, eu sei como você vai sair do outro lado, não sabe. Professor, quantas empresas o senhor abriu? Eu nunca abriu a empresa. Então, assim, é legal a teoria, mas se quem te ensina nunca viveu skin in the game, nunca sofreu, ele não sabe. Então, será que a teoria ensina a antecipar boleto? A pegar crédito? Trabalhar com cheque especial por 7 dias para não pagar juros, senão você toma prejuízo? Não ensina. Então, a prerrogativa que a gente trouxe é que só pode dar aula dentro da nossa escola quem é empresário. Então, a gente traz grandes nomes no mercado para poderem pegar pautas específicas sobre planejamento, sobre M&A, sobre expansão, sobre vendas, sobre planejamento, sobre cultura, porque eu quero pessoas que na prática fizeram. E aí, quando você aprende com quem está fazendo na prática, muda completamente o jogo. Primeiro que isso traz uma autoridade absurda e o cara vai contar a realidade, os percalços. Porque falar dessas pautas que são bonitas, diversidade, burnout, que a empresa é isso, que a empresa é aquilo, isso é maravilhoso. Só que no dia a dia, a gente sabe que se a caneta cair às 6 horas da tarde, a empresa não vai para o próximo nível. A gente fica sensível a falar com isso por conta do modelo que é instituído no Brasil. E na prática, quando você escuta um cara que chegou lá, ele fala assim, amigo, eu tive que abrir mão de algumas coisas. E é um ciclo, né? Então, assim, será que eu preciso passar por esse ciclo? E a verdade tem que ser dita. Então, quando eu tenho um modelo de negócio que eu tiro o empresário do operacional de forma real, eu não estou mexendo na empresa dele, mas eu estou mexendo na família dele. Eu estou mexendo na família dos colaboradores dele, que é a nossa missão. Transformar empresas em um ambiente sólido, porque o ambiente sólido, ele é o lugar mais frutífero para as famílias prosperarem. Porque o colaborador daquele cara vai saber que ele pode pagar a faculdade do filho. Porque ele tem certeza que ele está em uma empresa firme. Porque o empresário, quando ele vai fazer um curso de capacitação, ele dá um recado para o time dele. Ele fala assim, eu estou indo buscar o melhor não para mim, para nós. Isso é um recado, isso é cultura. Então, não adianta o empresário falar, eu quero contratar uma pessoa que faça curso, que faça isso. Você está fazendo? É a grande máxima americana, o walk the talk. Eu tenho que caminhar conforme eu falo. Porque se eu falo, mas eu não faço, eu dou um péssimo recado para o meu time. É frágil isso. Então, não é que o empresário está aprendendo a empreender. Cara, a gente tem empresários em Brasília, no Brasil, que são extraordinários. Em Brasília, a gente vive muito isso. Gente que chegou aqui com... Os pioneiros. Os pioneiros, analfabetos. E hoje tem patrimônio de bilhão, com B de bola. Nós conhecemos vários aqui que foram empreendedores, construíram uma época de muito mais incertezas. Se olhar para um lado, era mato. Para o outro, era mato. Para trás, mato. Para o outro, um canteiro de obra desse tamanho. E o cara poder construir, buscar... Então, assim, eles têm um mérito deles. Só que o mercado vai mudando. E as habilidades que fizeram eles chegar até aqui, não são as mesmas, vão fazer a gente dar espaço. Então, eu preciso me capacitar, senão eu não vou andar. E, Ravel, você... Na BRL, você tem vários produtos que você vai colocando os seus alunos, os seus empreendedores, de acordo com as necessidades. E você agora está lançando o Infusão Experience, um grande evento. Você está trazendo grandes nomes. Um evento de Brasília, né? Então, brasiliense dando esse corpo, essa robustez, e abrindo com essa generosidade de falar para 3 mil pessoas. Isso vai ser daqui a pouquinho. O que essas pessoas vão aprender lá? De lá, elas vão conseguir tirar o como fazer? Ou lá vai ser um momento de grande inspiração e depois elas vão ter que viver o processo ao longo da jornada? Excelente pergunta. O nosso time de produtos sempre se preocupa para que as pessoas vão até as nossas imersões, nossos eventos, como o Infusão Experience, e saiam com ferramentas aplicáveis, práticas, para poder rodar. Então, vão sim buscar grandes inspirações, mas vão sair com ferramentas aplicáveis. Porque o que e a inspiração ela é muito importante. A ambiência é muito importante, as conexões, o verdadeiro netbook é muito importante. Mas a gente preparou também alguns playbooks e frameworks para que eles possam pegar e plugar no negócio deles. Então, todos esses grandes nomes que estão vindo, quando eu convidei eles, eu falei, o convite é para dar mais do que uma palestra. É uma aula. Então, a gente escolheu cada nome, pensando em um tema específico, porque esse composto de dois dias imersos, de oito da manhã a oito da noite, é para sair de lá com um conteúdo prático aplicável para na segunda-feira já colocar em prática. Tão rápido assim? Maravilhoso! É porque eu penso que o processo de imersão, quando você mergulha dois dias com doze horas de conteúdo num dia, doze horas no outro, eu tenho sempre aquela máxima de falar assim, é muita informação, mas é melhor o feito do que o perfeito. Então, é você organizar o que você quer implementar. Por que eu digo que o que vai servir para o Chico talvez não vai servir no mesmo tempo para o Francisco? Porque as empresas têm fases. Eu costumo dizer que tem quatro fases na empresa, né? Existe a primeira fase, que é uma fase de sobrevivência, confirmação, é para provar que o negócio existe. o cara tem que focar em quanto que entra e quanto que sai, é vendas. Ah, vou desenhar processo nessa fase? Não, esquece, vai vender. Existe uma segunda fase, que é uma fase que eu chamo de formação de talentos, você já viu que a empresa dá lucro, mas para escalar eu preciso ter gente fazendo o que teoricamente eu fazia antes. Terceira fase é a fase de processo, eu tenho que escrever processo, eu tenho que documentar, departamentalizar e por aí, a quarta fase é a fase de expansão. Eu vou definir agora que eu já tenho um modelo, se eu vou franquear, se eu vou fazer um modelo de partnership, de sócio-operador, o que eu vou fazer para o negócio pegar. Então, lá vão ter pessoas que vão estar em fases distintas. Então, talvez vai ter gente que vai pegar boa parte do conteúdo e vai aplicar nessa fase número um. Vai ter gente que já está na quarta etapa, na quarta fase, então vai ter uma outra aplicação. Mas é impossível você ouvir doze grandes nomes de empresários que, digam-se de passagem, são empresários que faturam bilhões de reais e muitos desses que estão vindo não são palestrantes, não tem nem como você comprar uma palestra dele. Então, assim, eles não fazem isso, estão vindo mesmo pelo propósito da escola de negócio. Empresários vão vir abrir a caixa preta da empresa deles e falar, eu fiz assim e eu acredito que vocês podem fazer dessa forma também. Então, é pegar isso, organizar e aplicar. Mas existe uma máxima, que planejamento sem execução gera decepção. Se eu estudar um monte de coisa e não aplico, eu só fico um obeso intelectual. Não adianta, não funciona. Então, na verdade, esses momentos são importantíssimos porque é isso, é um momento de troca fundamental até para você ver que o que você está passando não é um privilégio seu. Isso, na verdade, pode ser um agente impulsionador para uma grande transformação. E depois desse momento, como a gente está falando de uma escola de empreendedorismo, o ideal é que as pessoas busquem esses lugares, busquem os produtos da BRL, por exemplo, para ter esse sequenciamento. E o que que eu vou aprender quando eu me tornar um aluno seu? Na prática. Vamos lá. A gente tem uma esteira de produtos, né? O produto de entrada é o Infusion Experience, tanto que ele tem um ticket e é muito baixo o preço, o valor que ele tem é um preço muito pequeno. A gente sempre está focado em pilares que fazem a empresa se organizar e escalar. Então, quando ele entra no primeiro produto, ali ele vai aprender, eu digo que um geral. Ele vai pegar pontos importantes do que eu chamo de alavancas primordiais para o crescimento e organização de negócio. Na minha aula específica, eu vou focar em quatro pontos primordiais. primeiro ponto, cultura. Então, toda empresa fez cultura, porque cultura é gente. Se você não tem um colaborador com um fit cultural muito bem alinhado com você, ele pode ser muito bom tecnicamente, mas na ponta ele não vai ter alinhamento cultural e lá na frente você vai acabar demitindo ele, não pela capacidade técnica, vai para o caráter. Então, eu vou bater muito forte em cultura e vou dar o como fazer a cultura acontecer dentro da empresa. O segundo ponto que eu vou focar muito é na parte de produto, porque não tem marketing e vendas que dê jeito de um produto ruim. Então, eu vou falar muito da ideia de produto, não somente da qualidade que tem que ter um produto, mas pensar em canais de aquisição com produtos distintos, que às vezes a empresa não cresce, não é porque o produto é ruim, mas é porque ela não aprendeu a ouvir o cliente para criar um produto com um ticket maior, um ticket menor ou um produto que ande do lado. E criar novos produtos baseados na audiência e nos clientes dele é super importante. Foi o que fez a gente escalar tanto. porque a gente nunca criou um produto, Paula, da minha cabeça. Então, assim, Ravel, por que que vocês, quando a gente lançou a formação de vendas, a primeira turma tinha 70 alunos, a segunda tinha 80 alunos. Então, você me pergunta assim, pô, mas foi um sucesso a aula de vendas. Mas é porque quando o aluno sai da minha imersão, ele responde uma pesquisa de NPS, de satisfação do cliente. E lá eu pergunto quais são as três principais dores dele. Então, ele me fala qual é a dor. Baseado na dor, eu crio o produto. Então, assim, eu só crio aquilo que ele já me disse que está precisando. Então, como a base ficou muito grande, a gente tem uma base hoje de 4.200 pessoas que foram nas imersões. Mas eu tenho uma base hoje de pessoas que baixaram o material meu, gratuito, de mais de 36 mil leads. Então, eu tenho 36 mil pessoas que consumiram algum produto meu. Então, a base é um excelente canal de aquisição para mim. Então, vamos falar de produto. Vou falar de marketing com efetividade. Porque hoje, parece que o marketing já está democratizado, porque a rede social está para todo mundo. Realmente está. Só que se você não entende... Não é tão simples assim. Você nunca vai conseguir ter resultado. Ah, mas meu post não tem curtida. Mas é a curtida que você está precisando? Ou é lead? É alcance? É audiência? Como você faz isso? Então, eu vou falar muito disso. O empresário sai de lá sabendo o que fazer. E eu vou falar de vendas. Então, são quatro pilares primordiais da minha aula em específico, né? Que eu vou estar trazendo porque essas quatro alavancas elas transformam a empresa. E ela vale para a empresa que é pequena, média ou grande. Então, ele... No primeiro evento que é o Experience ele vai sair com alavancas mais gerais, né? Como um todo porque tem outros professores outros palestrantes que vão chegar lá. No Infusão 4.0 a gente tem uma formação profunda que são três dias sobre gestão, marketing e vendas. Então, elas são específicas e a gente é mais denso é mais profundo. Então, ela literalmente é uma formação para você mergulhar em conteúdos muito específicos. São turmas de 70 ou 80 pessoas hoje. A gente tem uma outra formação que se chama Infusão Vendas que é uma formação muito focada para Insight Sales e para melhorias de prática no varejo também. Porque hoje se o seu time não tem um método se você não sabe como construir um script cadência frequência implementar um CRM extrair do CRM que ele pode te dar esquece você não vai escalar e você vai ter um custo de aquisição sempre muito alto o famoso CAC quando o Infusão Vendas resolve isso. A gente tem dois outros produtos que se chama Agap que é a Academia do Gestor de Alto Performance Presarial que hoje nós temos cinco consultores sêniors no nosso time e onde eles entram dentro da sua empresa e organizam tudo para você. Então, é um time de consultores que é seis meses do seu lado bombriando lado a lado. A gente tem um outro produto que se chama aceleração comercial que eu implemento o que fez a gente vender o que a gente vende hoje dentro do teu business um programa de quatro meses com o time de consultores. Temos um produto que se chama Iron que é o nosso Mastermind um programa de desenvolvimento que são 12 meses que ele engloba todos esses produtos e eu viro o mentor do seu negócio. E a gente tem uma viagem para o exterior em 2022 nós levamos um grupo de empresários do Iron famosíssima essa viagem. A gente levou um grupo de empresários para Dubai e é uma viagem que mistura business e lazer e muita conexão. Muito networking, né? É porque você imagina se viajar com 46 empresários que são grandes empresários por 10 dias e a gente sabe que uma viagem é diferente a conexão, né? Eles já estão conectados dentro do Iron porque eles ficam 12 meses juntos e viajam e melhoram ainda mais. Em 2023 a gente foi para Dubai e agora em abril nós estamos indo para a China. Olha! E aí a gente está indo para a China com dois grandes nomes do mercado de educação também que é o Ricardo Jeromel morou 5 anos na China hoje trabalha na 13G Capital empresa Jorge Paulo Lema é um grande executivo lá dentro e estamos também que é o nosso guia lá dentro o speaker nosso na China é o Rui Cavendish ele mora em Londres maravilhoso é um grande executivo do Brasil são gigantes e eles vão estar guiando esse grupo então a gente vai entrar em lugares que cara, você não vai entrar por nenhuma excursão para a China porque a gente está indo em empresas que são amigos deles empresas gigantescas então se você perceber a BRL tem uma esteira de produtos você fez um você tem um próximo para você andar então é uma educação continuada então cada vez que você vai andando mais você vai se aprofundando ainda mais e tem gente que está com a gente há 3 anos andando nessa esteira e renovando e renovando e a gente vem lançando novos produtos novas formações eu acho que esse é o segredo porque uma vez que o empresário ele acha que já sabe tudo ele está na verdade dando o primeiro passo para a falência é, não, imagina a gente tem que como diz o ditado a gente está falando de ditados aqui camarão que não nada a onda leva né essa é a vida do empresário a gente não pode piscar e Ravel estamos chegando perto do fim então é uma delícia o nosso bate-papo já quero me inscrever em todos os seus cursos vou sair de lá uma mestre do empreendedorismo mas de tudo que a gente conversou falando em performance a gente sabe que os Estados Unidos tem já muito essa dinâmica há muito tempo não é exatamente uma novidade para a gente também não falamos de grandes escolas aqui que já tem esses processos métodos práticas mas onde é que o brasileiro erra na hora de empreender ele tem todas as ferramentas tem toda disponibilidade todo o comprometimento o comprometimento mas o que que pega como performance não vamos entrar naquilo que você falou do momento político da bolsa da crise da pandemia esquece como performance onde é que ele erra que dificulta que o processo dele entre nesse flow que a gente tanto espera essa pergunta maravilhosa valia para a gente ficar aqui um dia falando só dela ainda mais eu que gosto de buscá-la na fonte eu sempre me questionei muito isso muito cara qual que é a dificuldade que a gente tem de estudar de aplicar porque que os nossos índices são piores do que outros países que talvez nem tenha a riqueza que o Brasil tem porque o nosso país ele produz muito muito Paulo a gente exporta diversos itens em quais nós somos os maiores do mundo então um país que produz tanto era para a gente também imprimir resultados completamente diferente mas eu acredito que o ponto central é na base é engraçado né porque você perguntou do empresário mas é na base porque a primeira infância ela é onde vai formar boa parte do que essa criança lá na frente vai dar de resultado e aí a gente fala muito de que se a família não é a base lá na frente fica difícil para corrigir então na minha visão existe um problema uma fratura muito familiar e talvez mais paterna porque se essa criança ela cresce desestruturada ela tem dificuldade em receber ou não lá na frente ela tem dificuldade com desafio ela tem inúmeras dificuldades isso aí é um fato que a gente já sabe e ela tem uma grande instabilidade emocional e o empresário que ele não tem estabilidade emocional ele já é o primeiro a largar atrás então você percebe que eu já fiz esse estudo várias vezes para entender como que eu me conecto mais qual é o conteúdo que vai conectar mais como que a fala do meu time comercial vai falar na hora que está vendendo para conectar mas a gente percebe que esse cara ele carrega diversos traços de desorganização financeira ele carrega diversos traços de uma ele precisa se provar socialmente né então eu eu você pega nos Estados Unidos o cara anda num carro lá que custa 20 mil dólares e é um carrão ele está muito bem amparado no Brasil esse mesmo carro custa 250 mil e o empresário ele acredita que para ele romper ser bem sedido ele tem que fazer essa aquisição porque isso vem de um país de terceiro mundo porque a gente está sendo validado por coisas que na verdade não nos validam de fato não que não seja importante a conquista a afirmação né acho que o posicionamento é muito disso mas a gente acaba se preocupando com coisas que não são primordiais para a gente ter sucesso numa carreira empresarial você imagina que no Brasil atualmente de cada mil empresários a gente tem mais de 900 com nome sujo endividados e andando num carrão então a gente começa a olhar para isso e a gente fala assim cara os valores eles estão desconstruídos e se esse problema vem da base é mais difícil de corrigir então você perguntou para mim o que vai mudar a realidade do Brasil do Brasil para a gente entender sobre a escola de negócio para mim são dois fatores o primeiro papel de mudança nesse país se chama família se a família não for um pilar central esquece o estado não vai dar conta de mudar a escola de educação não vai dar conta de mudar e o segundo ponto para mim é o que vai mudar esse país são empresários bem educados empresarialmente porque o que move esse país a economia são os empresários eu tenho uma frase que o Mises fala bem que ele diz que ele é um cara que fala sobre a liberdade o livre comércio em range fala muito disso mas se o estado ele é tão grande para te ajudar ele é tão grande para te prejudicar então se eu dependo do estado para alguma capacitação que eu queira cara estou largando muito atrás então eu preciso que o empresário crie essa consciência de que eu preciso estudar eu preciso estar na cadeira do aluno ainda o empresário que está faturando milhões porque o mercado ele é dinâmico e a empresa é um organismo vivo ela se mexe o tempo inteiro então o que funcionou ontem não pode funcionar amanhã o carro ele tem um para-brisa na frente ele tem um metro o retrovisor é centímetros se eu ficar me baseando no sucesso passado eu vou bater porque eu não estou olhando para frente eu tenho que olhar aqui para o futuro então as melhores práticas de mercado tecnologia novas ferramentas a troca com empresários ela é muito importante então eu acredito que para a gente conseguir virar essa página e galgar números mais atraentes do que outros países é primeiro criando essa consciência então você me pergunta assim Ravel qual é a maior dificuldade que você tem de vender mais eu não tenho dificuldade por causa do produto eu não tenho dificuldade de captar mais audiência a minha luta hoje no marketing aí fica essa ficha para os empresários não é captar lead é aumentar o nível de consciência de quem chega é eu conscientizar esse cara que ele tem um problema porque literalmente eu estou vendo uma pessoa emagrecer ela está defiando eu falo cara você precisa de um médico você está com alguma coisa não estou não é porque eu estou emagrecendo porque o sol está mais forte ela nem sabe que está doente então eu preciso aumentar o nível de consciência desse empresário uma vez que eu aumento o nível de consciência dele ele vai entender que ele precisa de um produto como o nosso aí ele vai se capacitar vai ver o resultado e vai virar uma chave que é o que aprendizado contínuo eu vou ter que sair lá na ponta aprendendo o tempo inteiro então no nosso país eu acredito sim que a gente já está vivendo uma grande reviravolta a pandemia mudou tudo matou muitas empresas e na verdade eu gosto de dizer isso muito claro ela não matou muitas empresas em agosto de 2020 quando deu a pandemia quando deu o lockdown saiu um dado super interessante que mostrava que naquele momento Paulo somente 4% das empresas no Brasil tinham capacidade de ficar 3 meses abertas sem faturar ou seja fluxo de caixa então tinham várias empresas que estavam trabalhando hoje para pagar amanhã a conta de amanhã então a gente era um dia de cada vez e olha lá então na verdade a pandemia ela botou luz e revelou quem é que estava ruim nas pernas obviamente eram setores que sofreram muito eventos, bares, restaurantes mas você percebe que a pandemia ela mostrou essa necessidade da capacitação porque se você não aprende as melhores práticas você vai ser engolido muito rápido e aí você pega que antigamente anos ali 1950, 40 uma empresa levava 30 anos para talvez ser uma empresa de bi hoje em dia 5 anos a gente tem várias as big techs são empresas que ano passado há dois anos a gente sabia quem era hoje você não vive sem então a gente teve a grata oportunidade de trazer um dos nossos eventos o Uri Levine que é o fundador do Waze cara gênio israelense então esse é o nível de pessoas que a gente traz para falar de tecnologia no nosso negócio e ele falou uma coisa muito interessante que eu falei assim eu falei Uri me explica porque ele já tem três empresas de bi ele vendeu Waze e fez mais duas está na terceira agora eu falei qual que é essa tua ciência para achar negócios de bi aí ele falou primeiro ponto Ravel se apaixone pelo problema e o segundo ponto pense em resolver o básico então a gente acha que inovar é fazer uma coisa de outro planeta o Uber era a coisa mais óbvia da vida é verdade o Waze quantas outras ferramentas a gente está utilizando de tecnologia então assim você pega uma ferramenta que há um ano atrás valia um milhão de dólares o cara entregou uma solução evoluiu tão rápido vale 200 milhões hoje então se eu como empresário não estou me atentando isso não vale só para quem é de tecnologia em específico o core principal de aplicativo mas os negócios como um todo então fecharam esse parênteses qualquer empresa tem que ter consciência que ela tem dois corpos centrais o primeiro é que é uma empresa de tecnologia todo negócio é tech hoje tem que ser ah mas o meu negócio até um açougue tem que ser tech porque eu posso medir aquele cliente vem aqui ele vem duas vezes por semana e ele compra x reais então significa que eu posso pegar um programa de whatsapp e no dia que ele não vem eu vou lançar uma promoção para ele para fazer ele comprar um pouquinho mais aumentar o LTV dele comigo aumentar o ticket médio dele mensal comigo então cara todo negócio é tech e o segundo é que todo negócio precisa ser uma escola de educação porque se eu entendo que eu preciso educar melhor os meus colaboradores é que eu estou levando eles para o próximo nível e esse é o maior papel social do empresário devolver para o mercado de trabalho o colaborador melhor do que ele entrou e usar a inteligência artificial que já é uma realidade a nosso favor e não temê-la tanto e significa que a gente tem que estudar estudar o tempo inteiro acredito vou até te perguntar mas acho até que eu já sei a sua resposta qual seria qual é a dica que você deixa a mensagem o conselho que você deixa para a nossa audiência em relação ao empreender eu falaria o seguinte Paulo muito empresário fala que tem dificuldade de sair do operacional e ir para a estratégia mas a grande verdade é que a maioria não sai do operacional porque como foi ele que começou o negócio o que ele sabe fazer é operar e sair dessa zona de conforto que ele acredita está sendo desconfortável mas na verdade é a posição mais confortável que é onde ele joga bem e ir para o estratégico precisa de coragem porque talvez ele precise assumir que ele não sabe fazer estratégia então assumir essa posição de desconforto é delicada e é mais difícil então a minha dica que eu dou para o empresário é se permita viver na parte estratégica para que outras pessoas possam operar o seu negócio porque uma empresa que ela depende 100% do dono para funcionar ela está fadada ao fracasso então você falou de inteligência artificial não é um bicho que está de cabeça a gente tem que olhar e usar ela ao nosso favor porque a gente vai ter mais produtividade a gente vai performar muito melhor então eu acredito que é ir para essa zona do desconhecido porque uma vez que você criar mais intimidade você vai se apaixonar pelo aprendizado por se conectar com outros empresários que estão fazendo tanto quanto e eu falo muito isso por mim eu estou na cadeira de aluno todo mês todo mês eu estou buscando estar nessa cadeira de aluno copo vazio faixa branca na cintura doido para aprender porque às vezes é uma frase que é dita que muda tudo vira uma chave você fala hum, era isso que faltava o contexto certo no momento certo é bíblico existe um tempo certo para todas as coisas embaixo do céu então é ali que você escuta uma frase e a ficha vira então o meu conselho é esse se permita aprender o novo ir para uma zona de desconforto porque é nessa zona de desconforto que a gente encontra a nossa melhor versão coragem e aprendizado e para encerrar mesmo que nosso tempo foi tão bom o tempo voou fala um pouquinho do Infusão Experience que dia que vai ser onde vai ser e o formato boa 24 e 25 de fevereiro aqui no Ulisses Guimarães o espaço mais lindo que a gente tem de teatro aqui na nossa cidade uma estrutura absurdamente grande são 12 grandes nomes nomes como Marta Leonardes sócia do BTG Pactual uma mestre quando o assunto é network gestão expansão a gente está trazendo o Carlos Bush ex-vice-presidente da Microsoft da Salesforce Geraldo Rufino maior empresa de reciclagem da América Latina Tiago Reis um craque de aceleração comercial do B2B um cara que é ninja de growth de inteligência artificial a gente vai ter também o próprio Flávio do Bolo vai estar compartilhando como que ele fez para ser o maior vendedor de bolo do Brasil maravilhoso essa é imbedível doutora Janete do Save uma empresa que brasiliense faturou ano passado 1.8 bi está vindo Kátia Damasceno brasiliense tem o maior canal de sexualidade do mundo do mundo surreal Leandro Ladeira um papa de vendas no digital um dos maiores players quando o assunto é venda recorrente vai ter eu vai ter o meu sócio doutor Leandro Vaz falando sobre alta performance porque sem alta performance você não vai ter grandes resultados Samuel Bortolim um cara que tem uma palestra animal sobre motivação e disciplina que é importante para o empresário ele é o primeiro primeiro ser humano com paralisia cerebral a completar uma prova de triatlon vai ter também não queria esquecer de ninguém mas vai ter enfim são grandes nomes do mercado que vão estar lá 3 mil empresários e essa troca genuína verdadeira com uma baita de uma estrutura com um precinho muito baixo bom demais né demais e é isso que bom Ravel muito obrigada foi esclarecedor espero eu que a gente consiga atingir o máximo de empresários para eles entenderem tudo aquilo que a gente sofre no dia a dia e ainda não descobriu como resolver né e está aí a solução a solução está aqui na nossa frente muito obrigada foi muito bom obrigado eu pelo espaço pelo convite vida longa GPS a todo esse ecossistema sua equipe vocês fazem desempenho um papel super ultra mega importante aqui na nossa cidade obrigada querido é isso pessoal vocês gostaram não é esse foi mais um GPS entrevista eu sou Paula Santana e estive com Ravel Nava publicitário sócio da BRL Educação que nos deu hoje uma aula maravilhosa de empreendedorismo até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto